Música Tanto sequei de mim Como tem o amor Se nos amores já tem um fim Nunca ta sonha mais Por ti tem certeza Graça de viver Sem o amor Minha vida se embor Tudo já perdi sentido Que existe nós dois Entre mim e o amor Estão apenas dor Dor e sofrimento Hoje amores já tem um fim Nunca cada tem um fim Minhas olhos vazan lágrimas Lágrimas de sofrimento Só de sabima nos amor Já tenho um fim Coitado de mim Coitado de mim A minha mãe Alguém é alguém da fronta A minha mãe Alguém da fronta Minha coração Só pode acelerar o Sentimento Só pode viver na minha Nunca cada tem um fim Música Música Não sei o que é de mim Sem o amor Seu amor já tem um fim Nunca te sonha mais Por ter certeza A viver sem o amor Minha vida se emborro Tudo já perdi sentido Que existe nós dois Entre mim e com o povo Estão apenas dois Dois e sofrimento Hoje eu moro e quem sabe sofrer Minhas olhos basam lágrimas Lágrimas de sofrimento Só de saber mas nosso amor Eu tenho um fim Coitado de mim Coitado de mim Ainda mais alguém te afronta Ainda mais alguém te afronta Minha coração Só acaba de acelerar o sentimento Só até o fim Vim em mim Nunca que te tenho um fim 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 Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Pabo Estata a sufrir Estata a sufrir Pabo 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 Pabo Estata a sufrir